Oi gente, beleza? Tudo bem com vocês? Olha aqui ó, uma mata, isso aqui é uma espécie de samambaia e aqui uma grota. Então quando vocês forem caçar alguma orquídea, alguma coisa, tem que prestar muita atenção em buraco, pois pode ter cobre. Vou até filmar uma aqui, eu acho que essa cobre aqui é cobre-se-porco. Está lá dentro do buraco. Não sei se está dando para ver filmagem direitinho, mas ela está lá quietinha. Eu vou cutucar ela, jogar uma pedrinha, para que vocês possam ver. Olha, ela não mexeu, está bem quietinha, lugar fresquinho. Não quis mexer ainda. Está muito quietinha, gente. Deixa eu dar uma garminha, vou jogar nela. Né? Está bem quietinha, mas tem que tomar muito cuidado. Então, eu vou largar ela quietinha, né? E é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.